Esse é meu rindo As crianças merecem toda a nossa atenção Por isso fomos a estreia das histórias de Lenços e Ventos De Ilo Krugli Direção Jorge Farjala O endereço? Casa da Gávea O horário? Sábado e domingo às 16 horas Reparem, com nada você faz tudo Lenços e Ventos É com você Jorge Farjala e Fernando Resch Esse é meu rindo Gente querioca sempre abrindo espaço para qualquer tipo de teatro Por que não o teatro infantil? Merece toda a atenção A criança, o público, você telespectador Hoje viemos conferir a estreia do espetáculo A história de Lenços e Ventos de Ilo Krugli Diretamente da casa Sesc da Gávea Sempre aos sábados e domingos Durante o mês de julho e agosto O espetáculo você não pode perder Vamos ver um pouquinho do espetáculo? E a estreia? Os atores estão na expectativa Venha participar Venha torcer pelos atores Eles merecem Teatro infantil é de suma importância Falar em Ilo Krugli é um mestre do teatro infantil É um mestre do teatro Meu amigo há mais de 30 anos E Jorge Farjala, essa junção faz o teatro ficar verdadeiro Faz o teatro infantil existir Não é verdade, Jorge? Ah, não sei, né? Tem que vir assistir Como é que você fez a adaptação do espetáculo? Não, na verdade é o texto na íntegra Mas o Ilo, quando ele montou Ele fazia com vários atores Nós somos seis, sete atores em cena Com dois músicos, né? Contando com os músicos Uma hora de duração? Quarenta minutos Quarenta, quarenta e cinco minutos Na verdade é a história de um lenço fujão Que é a Azulzinha, né? Do quintal Ela foge com o vento da madrugada Afim de conhecer novos horizontes E aprender a voar E aí ela é sequestrada pelo soldado medieval Que é um soldado do rei Metal Mal E aí os atores criam na história Um personagem de papel Que é o papel de jornal lá do quintal Pra ir salvar a Azulzinha Meio Don Quixote Agora, ator e diretor Mistura um pouco, ajuda Como é que faz? É gostoso, né? Eu falo que eu preciso atuar Pra não ficar muito nervoso Enfim, eu fico menos nervoso Se eu estiver atuando É a sua companhia de teatro? É, da Companhia Guerreiro Esse é o infantil da Companhia Guerreiro Próximo espetáculo? Olha, tem tantos assim Nelson Rodrigues com todos, né? Então, boa chamada Porque dia 18 de agosto Nós estaremos no SESI, Jacarepaguá Com o álbum de família Num festival chamado Agosto de Nelson A companhia foi convidada Pra fazer o álbum de família lá Também vem aí a Bernada A Casa de Bernada Alba O Dantes Purgatório Que é a continuação do Inferno Enfim, muitos projetos E o curso continua? Continua Lá na Visconde Pirajá 86 Sobreloja 12 Com a parceria da Supervide Produtora Com o Daniel, enfim Vamos conhecer o elenco Eu sou de seda Eu sou de lã Sou bombada de roupa Meio cores de prata Eu sou de chica Eu sou de lã Sou lua e tomada De roupa e alta Sou de bandeira Saratada Eu sou do piqueiro Espírito de água Brando dos Reis Ator e músico do espetáculo Você contribuiu na trilha sonora Ou é apenas cantor do espetáculo? Não, não A trilha sonora O espetáculo Ele tem a A trilha toda É feita pro espetáculo, né? É original É original Do próprio Ilo Krugli Que é o autor do espetáculo Que criou as letras E em parceria com um grande músico Fizeram as músicas Então eu só reproduzo o que eles fizeram Eles deixaram tudo escrito Em partitura E a gente copiou o que eles propuseram Tá na hora do friozinho da estreia, né? Ah, tô com aquela tensão aqui Daqui a alguns minutos a gente começa Então estamos aqui fazendo aquecimento Se preparando pra fazer um bom espetáculo daqui a pouco, né? Sucesso Muito obrigado O elenco está se aquecendo Posso ter um pouquinho? O elenco está se aquecendo a voz, não é isso? É Isso, Fernanda A gente está fazendo uma escala pra aquecer as cordas Pra executar o espetáculo Que é um espetáculo que tem várias músicas Que foram compostas pelo Kaique Boticai E pra gente fazer bonito Estamos aqui aquecendo bem a voz Pra sair tudo afinadinho Quem é você no espetáculo? Ih, várias coisas O espetáculo não tem um personagem fixo Todo mundo faz vários personagens Faz ator narrador Faz personagem Então é uma grande diversão Você também? Também A gente reveza Entre a manipulação dos objetos Aí cada ator faz vários personagens Que aparecem nessa trama E também Enquanto atores Que estão narrando a história Então é uma mescla Tem hora que é ator narrador Tem hora que é a manipulação E o personagem Seu personagem Vários também É, como todo mundo Tem o coro de lenço Ator narrador O branquinho O rei metal mal Vai surgindo personagem A gente vai revezando O que passa na cabeça de vocês Quase na hora da estreia Nós invadimos aqui O que passa na cabeça de vocês? Nervoso É Nervoso Mas se tiver nervoso Não é normal, né? Contar essa história Contar essa história com propriedade Que é uma história belíssima Que foi escrita pelo Hilo Assim que ele chegou no Brasil E que é uma grande metáfora de vida Os elementos estão aí A busca pela liberdade O enfrentamento Com determinadas autoridades Que às vezes querem ir contra Essa coisa da liberdade criativa E do fazer E é uma saga E o que a gente espera Que passa na nossa cabeça É que essa saga Essa história possa chegar ao público Que a criança possa absorver isso E a nossa intenção maior A história é a gente se divertir É isso Ele é grande, ele é forte Ele é brilhante É soltado Que voando com a existência Ele é grande, ele é forte Não tem vida nem morte Ele é grande, ele é barro Barro, barro Ele é meu Deus Barro, barro, barro Brilha na mão Na minha mão Sede jornal Me faz chorar Me faz chorar História de lenços e ventos História de lenços e ventos De Ilo Krugli Diretamente do Sesc Casa da Gávea Sempre sábado, domingo à tarde Um espetáculo imperdível Um autor de mais de 30 anos Chegou no Brasil Fez esse espetáculo E aconteceu Um intelectual da melhor qualidade Erudito Inteligente E faz a mensagem pura Simples para a criança entender Um espetáculo que você não pode perder Eu sou de cidade Eu sou de Fran Sou morado Tenho com a minha cor e de prata Esse é meu rindo The real reason of life Money A real razão da vida O dinheiro Pois é, não é ficção É realidade Gente, precisamos de vocês E vocês precisam da gente Os nossos comerciais Acho que caiu o pivô Não, peraí, caiu a cara Super vídeo produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos Programas de reportagem Recuperação de áudio E fitas de vídeo Morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 22671634 22476017 Me chamo Elvis Não é pecado te pedir um beijo Agora, por favor, vem Não é mora, corre Super vídeo locadora Grande acervo de DVDs e Blu-rays Pedidos por telefone com inscrição Entregas em domicílio Todos os dias das 10h às 22h O melhor acervo do Rio Ipanema e Humaitá Visconde de Pirajá 86 Telefones 2522-0153 2522-6893 Largo dos Leões 81-2266-4547 Super vídeo locadora Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema Esse é meu vinho E aí Cidão Horaes encontrou um nosso amigo Jovem ator Elegante, galã Galã de muitas companhias de teatro Lino Correia You Again Você de novo Cida com você Esse é meu vinho Lino Correia Lino Correia é ator É tanta coisa que Lino É protagonista Enfim Lino O que mais eu posso te perguntar Hoje Que você está percorrendo Quantas cidades? É Vão ser Eram 12 cidades Fizemos 4 cidades já Correia e Lia, gente É um clássico schicksperiano Com a direção glamourosa Do Gilberto Gravonski E do Fernando Filber Uma adaptação da Isis Baião Da Eva Procter No elenco Lino Correia Delga 6 Beatriz Pena Sérgio Fonta Gina Teixeira Grande elenco Cida, é muito bacana Percorrer as cidades Porque a gente Levar arte Onde as pessoas estão Ávidas de beber Arte, cultura E com um clássico E tendo essas plateias lotadas Então vamos fechar esse projeto Em novembro No Vivo Rio Quero todo mundo Do Gente Carioca Prestigiando o Rei Lia No Vivo Rio No início de novembro Vocês vão ser avisados Porque é entrada franca, gente Porque é um projeto patrocinado Pelo Conselho Regional De Administração do Rio de Janeiro E Instituto Chiquinha Gonzaga Ai meu Deus Agora vamos ao bate-bola Do Gente Carioca Um desafio Um desafio Continuar Contestando trabalhos Aprender cada vez mais E me melhorar Como ser humano Ai, um futuro Ah, um futuro Ganhar novos trabalhos Sempre Se você hoje Fosse escolher Um lugar pra morar Você moraria onde? Rio de Janeiro sempre Eu acho que eu sou um ser De pano de alma E um carioca Que amo essa cidade Porque o Rio de Janeiro Me abraçou E eu me apaixonei Por essa cidade Isso é Gente Carioca Ali no Correia É Gente Carioca Eu sou Tereza Maio E assisto sempre Gente Carioca Isso é meu Vinho